Estados Unidos, um ótimo trabalho pra você, sempre uma alegria recebê-la aqui. Mais de 2 milhões de pessoas, né, já deixaram a Ucrânia nesses 13 dias de invasão. O Jornal Hoje termina aqui, você acompanha a cobertura completa da guerra, informações mais importantes também do Brasil e do mundo, logo mais à noite no Jornal Nacional. E revê as nossas reportagens daqui do JH, daqui a pouquinho no Globoplay, tá bom? Obrigado pela sua companhia, fique em paz, se cuide. Mais uma vez, feliz Dia das Mulheres e até amanhã. Já comecei errado lá primeiro. Obrigado. 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 Obrigado.